E agora, aqui na AutoCET Class, eu, Danilo Colombo, vou apresentar para vocês a nossa equipe de atendimento online. São quatro vendedores preparados para facilitar a sua vida. Eles vão esclarecer todas as suas dúvidas e te passar todas as informações na hora. E olha o que a equipe web preparou para você essa semana. Com apenas R$ 1.500 de entrada, você já vai conseguir comprar o seu carro novo e o melhor de tudo, você só vai começar a pagar esse carro em outubro, é isso mesmo. Agosto e setembro, por conta da AutoCET Class, você só começa a pagar esse carro em outubro. Olha as nossas ofertas. C4 Exclusive 2010, carro completo, completo, bancos em couro, ar digital e câmbio automático. Só com uma pequena entrada, você vai pagar R$ 798 de parcela nesse carro. E lembrando, parcelas a partir de outubro. Classic 2005 Life, rodas de liga leve, com uma entrada de R$ 1.500, você só vai pagar em outubro R$ 499 de parcela. E olha o que a gente tem aqui na AutoCET Class. Up TSI, o carro mais procurado do mercado, mais econômico e mais potente só aqui na AutoCET Class. Esse você vai ter que ligar pra gente pra conferir o preço dele. Temos também um no Vivace 2014, sem entrada. E você só vai começar a pagar esse carro a partir de outubro, só aqui na AutoCET Class. Então olha como é simples e rápido. Você vai entrar na nossa página do Facebook AutoCET Class ou no nosso site www.autocetclass.com.br, vai fazer a sua pesquisa. Encontrou o carro que você procura, vai chamar no nosso chat de atendimento online ou no WhatsApp que tá aí na sua tela agora. Quem vai falar com você essa semana é o vendedor Reinaldo. É isso aí Danilo, eu sou o Reinaldo, vendedor online. E se você gostou de uma dessas ofertas, mande agora a sua mensagem que irei lhe atender. Temos mais de 500 veículos em estoque. Entre no site www.autocetclass.com.br. Meu WhatsApp é 15991754959. A AutoCET Class, a sua garantia de um bom negócio. A AutoCET Class, a sua garantia de um bom negócio.